A Anistia Internacional fez um relatório chamado A Cara Horrível do Jogo Bonito, onde denuncia abusos sofridos por operários imigrantes que trabalham na construção dos estádios da Copa do Mundo do Catar 2022. É a primeira vez que a Anistia Internacional critica oficialmente as condições de vida de trabalhadores estrangeiros em uma obra do Mundial. A Entidade de Defesa dos Direitos Humanos, sediada em Londres, garante que mais de 100 operários que trabalham na construção do Estádio Califa Internacional foram vítimas de trabalho forçado. A organização denuncia que empresas que contratam imigrantes para trabalhar nas obras mentem em relação ao salário pago, enquanto outros operários não recebem pagamento durante meses, além de serem obrigados a morar em áreas degradadas. A Anistia garante que investigou a situação no Catar até fevereiro deste ano, entrevistando centenas de operários de Bangladesh, Índia e Nepal. Os responsáveis pela organização da Copa do Mundo afirmam que os problemas denunciados no relatório já foram solucionados. O documento pode reacender as críticas internacionais contra o Catar e aumentar a pressão sobre a FIFA e seu novo presidente, o suíço Diane Infantino.